Olá, o chá de hoje fortalece o sistema imunológico, é energético, emagrece, acaba com quedas de cabelos, faz nascer e crescer e dá brilho aos cabelos, é um excelente rejuvenescedor, rejuvenesce a pele, rejuvenesce o coração, reduz o mau colesterol, abaixa os triglicerídeos, acaba com diarreia, com infecção do intestino, com reumatismo, inibe o crescimento de tumores, abaixa a glicose, aumenta o libido, ajuda também no tratamento de quem tem epilepsia, evitando crises e também é um excelente chá para eliminar pedra nos rins. Estou falando do chá da farinha do caroço de abacate, eu fiz um vídeo ensinando a fazer a farinha do caroço de abacate torradas, torreio e tudo, vou colocar o link aqui abaixo da descrição para você, mas hoje vou ensinar a fazer o chá com a farinha do caroço de abacate crua, essa semente aqui eu tirei tem dois dias do abacate, ela fica com essa pele, você tira essa pele, já está descascado, está vendo as cascas, agora é só picar, quando deixa secar 15 dias ela fica mais fácil de cortar, quando ela está verde fica mais difícil, não tem problema, tá? Se você está precisando do chá urgente, faz com elas verdes mesmo. Agora é só você tirar, coloca em um pote e guarda dentro da geladeira para você usar durante os dias de hidratamento. você vai usar duas colheres de sopa do dia para fazer o chá, é só comprar o abacate, tirar as sementes e fazer. Coloque 600 ml de água para ferver e deixe ferver. Está fervendo, coloque duas colheres de sopa de farinha de caroço de abacate. Misture e deixe ferver por 3 minutos. Ferveu 3 minutos, apaga o fogo e deixe esfriar por pelo menos 40 minutos. Não mexe, não destampe a panela enquanto não passar 40 minutos, deixe a farinha lá dentro, ok? Daqui 40 minutos eu volto. Passou 40 minutos, coe e tome 3 xícaras ao dia. Uma após o café da manhã, outra após o almoço e outra após o jantar. A farinha do caroço de abacate não faz mal para quem é hipertenso. Podem tomar porque também regula a pressão arterial e também acaba com a má circulação. E para você que tem cãibras, dormenças nas pernas, também é um excelente chá, ok? Essa é a minha dica de hoje para você. Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau!